Em continuação, o kit agora é o de número 64. E esse kit é composto de 6 unidades só de orquídeas exóticas, que você vai já ver uma por uma. E esse kit também, pessoal, fazia muito tempo que a gente não montava kit de orquídeas exóticas. Na época que a gente fez muitos, a gente vendeu e esgotava muito, muito rápido. Então, presta atenção que você vai já entender por que esgotava tão rápido, tá? Um kit de orquídeas exóticas vale muito a pena. A primeira, primeira opção, maxilária ou croleuca, tá? Esse kit tem maxilária, tem colegene que você vai já ver. Você vai ver tudo o que tem nesse kit, tá? Maxilária ou croleuca, exatamente essa planta que você recebe. Essa é a primeira do kit 64. Continuando. Segunda opção do kit 64 é mais uma maxilária, só que essa daqui é a desvauchiana. Ali tem a florzinha dela, ó, lá dentro. Não vai focar, mas na tela eu sempre coloco uma foto bem ampliada com todos os detalhes, né? Foto bem nítida que vai aparecer aí na tela pra você ver a beleza da floração dessa maxilária desvauchiana. Você que gosta das maxilárias, adquira esse kit que você já vai ter duas dentro desse kit, além das outras espécies, né, opções que vai ter aqui. Terceira planta do kit 64, essa daqui se chama Runtleia meleagris. Olha o vegetal dela, que bonito. E ela é conhecida como estrela da república. A foto da flor você tá vendo aí na tela e você já pode entender por que que ela tem esse apelido. A forma da flor dela é muito semelhante, né, a uma estrela. E ela é muito linda. A gente vendeu muito kit de exóticas que continha ela. E todos eles esgotavam rápido, né, e muita gente comprava o kit por causa dela. Então você tem mais uma chance, você que não adquiriu daquela vez, você que tá assistindo pela primeira vez, tá? Quarta opção do kit 64 é uma prostécia cocheata, conhecida popularmente como orquídea polvo. Isso mesmo. E sabe por quê? Olha aqui a flor dela, ó. Tem o formato de um polvo. E a haste floral dela vai ficando cada vez mais alta, tá? E vai ter, vai encher de flores, mais flores vai vir. Por enquanto só tem essa. Eu vou colocar na tela uma foto bem detalhada porque aqui não vai focar. Então, você tem a chance, né, você que adquiriu o kit 64, de dentro do teu kit você vai receber também essa orquídea polvo, tá? Muito interessante e exótica. A quinta opção é uma zigocalis. Olha como é o vegetal dela. Aqui tá os botões, ó. Você tá acompanhando aí na tela a foto da flor dela pra você ver como que é linda, tá? Essa é a quinta opção. Sexta e última opção. Collegine Asperata. Tá aí o vegetal da Collegine, ó. É uma das Collegines que tem uma das florações mais bonitas, tá, pessoal? E faz parte desse kit, kit 64. Kits, é kit de orquídeas exóticas, seis unidades. Você acabou de ver, planta por planta, você receberá exatamente essas que eu tô mostrando. Qual é o valor de oferta? Ao invés de você pagar 350, você vai pagar 280, tá? Então, aproveita que você garante aí um super desconto. Chame nesse WhatsApp. Aí você me chama. Na Alva, separa aquele kit lá, 64 pra mim, que a gente já vai saber qual é. Já vamos separar pra você pra poder estar enviando na segunda-feira. E aproveita. Tchau, tchau. Tchau, tchau.